99% das pessoas são portadoras de parasitas. Afaste os parasitas e seja saudável. Hoje quero compartilhar com vocês mais uma receita muito útil e maravilhosa para se livrar de vez dos parasitas. Como você sabe, 99% do corpo humano contém parasitas internos, e esses parasitas afetam negativamente a saúde humana e podem causar muitas doenças. Esta receita é da minha avó, e as receitas feitas em casa com ingredientes naturais são muito mais eficazes. Para a receita você só vai precisar de nozes, erva doce, sementes de abóbora e camomila. Vamos começar colocando uma colher de sopa de erva doce em uma xícara. Em seguida, vamos adicionar dois saquinhos de camomila. Você também pode utilizar duas colheres de sopa de camomila, eu preferi usar a de saquinho. Agora, despeje 200 ml de água quente sobre as plantas. Cubra e deixe em infusão por 15 minutos. Enquanto isso, em um processador ou moedor, vamos adicionar duas colheres de sopa e nozes, e uma colher de sopa de sementes de abóbora. Vamos moer bem, até que se forme um pó. Gente, as sementes de abóbora para esta receita, devem ser as sementes cruas, não as torradas. As sementes vão ficar desse jeito. Agora, vamos transferir esse pó para um pote de vidro. Você sabia que as sementes de abóbora contém uma substância que paralisa e elimina os vermes do trato digestivo? Além disso, elas são carregadas de proteína, fibras, ferro, cobre, fósforo, magnésio, cálcio, zinco, potássio, ácido fólico e niacina. Depois que nosso chá estiver pronto, vamos coar com a ajuda de uma peneira no pote de vidro com o pó de nozes e sementes de abóbora. Agora, misture tudo muito bem. Esta receita é incrível para se livrar de vez dos parasitas que afetam negativamente a saúde humana e podem causar muitas doenças. Ela é feita com ingredientes naturais que são muito mais eficazes. Você deve beber uma colher de sopa desta mistura, 30 minutos antes das refeições 3 vezes ao dia. Utilize esta mistura por 7 a 10 dias seguidos. Graças a esta receita, podemos limpar o corpo de parasitas e micro-organismos que causam efeitos tóxicos. Se preferir, você pode adicionar uma colher de chá de mel para adoçar o sabor da mistura. Lembrando que o mel deve ser evitado por diabéticos. Feche bem o pote e guarde na geladeira. Esta quantidade é suficiente para 7 a 10 dias. Eu tenho certeza que você vai amar essa receita de hoje. Lembre de compartilhar com seus amigos e familiares. Esta é a melhor forma para eliminar os parasitas do corpo naturalmente. E se você chegou até aqui, deixe a frase eu amo saúde nos comentários e a cidade que você está me assistindo. É sempre muito bom receber o carinho de vocês. E lembre-se, quando a última coisa que você tiver for Deus, você vai descobrir que ele era a única coisa que você precisava ter. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.